Se eu consertar esse carro aqui, hum, tudo quebrado aqui essa porra, oh meu deus gente, como é que eu vou consertar esse carro? Nossa, tá tudo quebrado, eu sumo, ele virou o carro, você vira o carro, é demais. Nossa, tá tudo quebrado aqui, hum, tudo quebrado aqui, hum.